Bem-vindo a Uncomo! Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar a fazer uma simples máscara usando apenas as mãos. Vamos a isso? Para este projeto vai necessitar de um pedaço de cartolina, uma tesoura, um lápis, fita elástica e um furador. Em primeiro lugar o que vamos fazer é pegar a folha e colocar então a nossa mão por cima da folha, assim, e desenhar o contorno da nossa mão com o lápis. E agora vai virar a folha e vai colocar a outra mão mais ou menos na mesma posição, assim, e vai novamente desenhar o contorno da mão nesta posição. Agora eu vou pegar no marcador preto e vou então salientar as linhas que eu acabei de desenhar para vocês verem melhor o formato que a máscara vai fazer. Aconselho a fazer também este processo, quando estiver a fazer a sua máscara com as mãos, para melhorar, por exemplo, os contornos que fez dos dedos, para tornar tudo muito mais uniforme e direito. E aqui temos então a outra mão e agora vamos desenhar a mão do lado esquerdo e vamos fazer aqui as ligações o mais direito possível. E aqui temos então já as nossas mãos desenhadas. Agora vamos então acrescentar a zona dos olhos. Para isso vamos primeiro pegar num lápis e vamos então desenhar mais ou menos a zona onde vamos ter os olhos. E agora para finalizar, vamos novamente pegar no marcador e vamos contornar a zona dos olhos para ficar então o mais parecido possível. Agora pegue então na tesoura e recorte toda a máscara que acabou de desenhar, incluindo a zona dos olhos, que pode recortar com a ajuda do x-acto. Agora que já temos aqui a nossa máscara pronta, o que nos falta fazer é então fazer os furos para os elásticos. Para isso, vou pegar aqui uns dedos do meio e vou fazer um furo em cada um dos dedos e a seguir só nos falta então passar o elástico de um lado ao outro. Tire mais ou menos a medida, corto com a ajuda da tesoura e agora basta então aplicar com a ajuda de noz numa ponta e na outra. Agora basta então cortar aqui o excesso de um lado e do outro e aqui tem então já a sua máscara pronta, usando apenas as suas mãos. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, visitar-nos em umcomo.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Obrigado e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho